Olá amigos, seja bem-vindo aqui ao Telaria Artesanal Peniel Modelo novo agora da nossa produção Hoje eu acordei, decidido fazer um modelo novo de uma faca E consegui chegar a esse resultado aqui O nome dessa faca aqui é Duelo, certo? O desbaste dela é desbaste rolo Fiz aqui na roda E vai agora para o tratamento térmico Fiz um contra-fio aqui no flat Aqui não é rolo não, aqui é flat Vou deixar esse acabamento aqui Que é da cor do aço mesmo, da parte que já vem do aço mesmo Da indústria, para dar esse contraste Essa está sendo feita em aço 5160 6mm de espessura E aqui é os dois furos para aliviar o peso E saiu essa faquinha também Hoje aqui Essa aqui não coloquei o nome ainda não É uma faca menor Para o seu EDC Com quebra-crânio A empunhadura dela é É praticamente a empunhadura da Tron Da faca Tron Essa aqui já vai ser um desbaste flat Vai subir para ficar uma faca bem agressiva mesmo Bem cortante Diferente da de cá Que foi um desbaste rolo até aqui Mas obviamente quem sabe disso Quem conhece sabe que o desbaste rolo também É um desbaste bem agressivo também Só que a diferença é que ela tem esse queixo aqui Quando chega aqui no desbaste tem um queixo E o desbaste flash vai subir e não vai ter esse queixo aqui Valeu pessoal Já está aberto a encomendas Essa faca aqui Valeu O nome dela é Duelo Um abraço Obrigado Obrigado